Música Não quero lembrar Que o eterno também Um dia pretendo Tentar descobrir O que é mais forte Quem sabe mentir Não quero lembrar Que o eterno também Ei 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 Feche a porta Do seu quarto Porque se o próprio telefone Pode ser alguém Com quem você quer falar Por horas e horas e horas A noite acabou Talvez tenhamos de fugir Sem você Mas não, não falo agora Quero honras e promessas Lembranças e histórias Somos pássaro novo Longe De ser braga Música 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 Música